O segundo turno das eleições foi movimentado no começo do dia em governador Valadares. Antes dos portões dos locais de votação abrirem, já tinha gente esperando na porta das escolas. A escolha do candidato à presidência foi rápida e sem tumultos durante o período da manhã. A reportagem está aqui, pode balançar. O segundo turno em governador Valadares começou movimentado. Nesta escola, no bairro Santa Paula, a fila de eleitores, esperando as votações iniciarem, era grande. O portão foi aberto às oito em ponto. Chegou o momento tão aguardado. Poucos minutos depois, já era possível ouvir o sinal sonoro da confirmação do voto. Kate chegou por volta de seis horas da manhã. Estava ansiosa para votar. Ela é a esperança de um Brasil diferente, renovado e uma garantia de uma vida melhor para o futuro dessa nação. É o que você espera do próximo candidato? Sim. Alcides tem 78 anos. Para ele, o voto é facultativo. Devagarzinho, o aposentado caminha para o local de votação e conta que faz questão de exercer a cidadania. Para nós não é obrigatório, mas por causa da idade, né? Mas eu faço questão que enquanto eu estiver na face da terra e puder votar, eu estou votando. Eu gosto de votar. No bairro Jardim do Trevo, o movimento de eleitores também era intenso. João Batista é cadeirante. Contou com a ajuda de uma vizinha para levá-lo ao local de votação. Para quem tinha dificuldade, a coordenadora de acessibilidade, Humilda Vieira, estava pronta para orientar. O meu trabalho hoje aqui é para orientar os idosos e os jovens a seguir as celas de votação. Bem tranquilo, a sessão está indo, estamos com apoio de mais quatro coordenadores e seguindo tranquilo. Nesta outra instituição, no bairro Turmalina, o cenário não era diferente. Haviam muitos eleitores, entre eles Letícia Bernardini, de 17 anos. A adolescente destaca a importância do voto. Eu acho o voto importante porque a gente elege a pessoa que vai fazer o melhor para o nosso Brasil. E também é um dever nosso votar também. E é muito importante. Neste colégio, no centro da cidade, o fluxo de eleitores era constante nas primeiras horas da manhã. Enquanto algumas pessoas tiveram que justificar o voto, outras acordaram bem animadas para a votação. Como é o caso da professora, Cândida Beatriz. Ela conta que espera um bom governo do candidato que for eleito. Esperando que daqui para frente a gente tenha um país melhor, um país onde haja muita liberdade, tanto de expressão quanto de pensamentos, onde nossos filhos e netos possam crescer num país de oportunidades. Um país que realmente caminha para frente, um país guiado principalmente por Deus.